Estamos aqui no Alessandro Miguel Paulista Vai inaugurar hoje A UPA atual Estamos aqui Vamos acompanhar o prefeito Mestre Neto Mais um trabalho de Ricardo Brunas Saúde para todos Bom dia Bom dia Vamos Quer subir também? Vamos lá Zarmaco, fala sobre essa inauguração Essa aqui é mais uma UPA Que nós estamos inaugurando hoje A 28ª UPA Que o prefeito Ricardo Nunes Está deixando de A cidade de São Paulo Ele já inaugurou 15 Vai ter mais Agora 7 para ser inauguradas Enfim É um grande avanço Uma grande permanência Para a saúde No município da cidade de São Paulo Essa UPA é uma das maiores UPAs Que a gente tem É com 31 leis Com laboratório Com uma raiz digital Todo o ar eletrônico Toda digitalizada Enfim É praticamente um único hospital Aqui na região de Itaí E atendimento 24 horas Não é isso? 24 horas Atendimento Previsão de 22 mil atendimentos É isso Visão Planejamento Resultados Dê um like nesse vídeo Pronto A mais Não sei que os gutinhos Dois né Dois elevadores Da saúde né Eu sou bem mais velho Ele adora regir Fala sobre essa UPA Queidinha de arroz É um metro equipamento A gente está entregando aqui hoje Com toda a infraestrutura Com todas as necessidades Tem o laboratório Emergência Dentista Professor UPA Que é quase que o hospital né Estou aqui com o Neto Na inauguração da UPA Atual Pagirão Rabelo E falamos agora Com o secretário Da Marcos Sobre o hospital dia O nosso querido gerente Está pedindo É um climatizador Que só faltou isso Na inauguração Que foi três semanas Falamos com o secretário Ele indicou Para falar com o Thiago Para ele verificar isso aí Manderei A gente vai conseguir Esse climatizador Era para o conselho Estar fazendo isso E não fazendo o que está fazendo Mas a gente está aqui Trazendo a nossa reclamação A sua reclamação Na reclamação O seu pedido E o secretário Diz que vai atender É o que importa É a população Sempre está atenta E dependendo Que seja do conselho Não Nós no caso Nós não somos do conselho Era o papel do conselho Estar fazendo Essa ponte Entre o poder político E o posto de saúde Para poder conseguir Esse climatizador Hoje Graças ao convivimento E o nosso acompanhado Ao prefeito Ricardo Nunes Conseguimos obter Sem tantos sacrifícios Porém É necessário Deixar em destaque E muita coisa O conselho deveria estar fazendo Positivamente Para a cidade Nossa São a Deus E no entanto Não estão fazendo Vamos trabalhar Vamos atuar Vamos começar agora O período de eleição Vamos vigiar Vamos vigiar quem a gente vota Sabendo bem em quem a gente vota Vai saber bem em quem Ninguém vai cobrar Tudo em qualquer destaque do nosso bairro Independente de quem você vai colocar ou não No poder O nosso é o Ricardo Nunes Por que? Ele já inaugurou Mostra o dia Transferiu o C para o local próprio Está inaugurando aqui Essa UPA Também está previsto A UBS Parque da Flore Está previsto A UPA É o prefeito que mais atuou Na área de saúde De São Paulo É o recordista Metade do que ele fez Nunca nenhum vereador Nunca nenhum prefeito fez Ele fez o dobro Eu sei quem mais fez o dobro Visão Planejamento Resultados Juntos Para ver se o Guilherme Ela trabalhou direitinho Ainda pode ver O que a gente está Não vai procurar Para o que a gente está Parando a padaria Para o café 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 Para o café